Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil, na tela da Boas Novas, é bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Deixa eu lembrar que você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do Brasil e do mundo pela internet também em www.boasnovas.tv que tem um streaming e também pelo aplicativo da Rede Boas Novas. Baixe lá, você consegue ver os programas passados e também acompanhar tudo ao vivo no seu smartphone. Nosso debate de hoje vai ser muito bom, vamos falar um pouco sobre o perigo da graça. Estamos aqui por causa da graça de Deus, Ele nos deu salvação e não há nada que a gente possa fazer, não existe mérito em nós para que possamos ter a salvação. Mas será que nós nos acomodamos em viver na graça? A gente entende que, bem, já que a graça é um favor imerecido, ou seja, eu não mereço ser salvo, mas Deus quer me salvar do mesmo jeito, então viver no pecado ou os deleites da carne, se eu tiver algum tipo de prática, isso a graça de Deus sobrepõe. E eu também quero fazer um outro, a gente está tratando um outro extremo também, a gente entender que tem pessoas que pensam que podem se justificar, seus atos e seus méritos podem justificar a sua santidade. É o que chama a atenção de Deus e da salvação. Eu sou um cara que sou um pouco equilibrado nesse sentido, mas eu acho que existem os dois extremos e nos dois extremos existe um perigo, é quando você aniquila a graça, fala, não, você tem que ser crente, tem que ser muito santa pelos seus méritos, mas também quando você fala, irmão, pecou, mas a graça de Deus sou para a bunda, então não tem problema nenhum. E a gente pensa que a gente pode viver relaxadamente com a nossa fé cristã, a nossa caminhada com Deus, porque a graça de Deus é maior do que os nossos pecados, os nossos erros e às vezes a nossa vida pecaminosa. Sobre isso, para a gente debater um pouco sobre o perigo que há nesse conceito do entendimento da graça, recebo ele que é pastor da igreja, vale de bênção, pastor Pablo Queiroz Pablo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo convite, André, sempre um prazer estar participando aí do Antenados na geral, porque aqui é uma via de mão dupla, né, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo. Obrigado pela sua presença, meu amigo, também recebo ele que é pastor da igreja evangélica, Ministério Internacional do Avivamento, Everson Rodrigues, Everson, bem-vindo, saudades de você. André, obrigado, saudades também, um tempinho que eu não participava, né, estamos de volta, já que é graça, graça e a paz para todos aí que estão em casa, em nome de Jesus, tenho certeza que vai ser um tema que vai esclarecer muitas questões, né, que são duvidosas em relação ao aspecto da graça, a graça barata que a gente tem vivido aí, então vamos crescer nesse tema. A graça de graça, tem uma música que está falando aí, eu mando depois para os pastores aqui, a graça gratuita, a graça de graça, a gente vai falar também sobre a graça é barata, vou falar com ele também que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no Recreio, ele foi líder de jovens por 15 anos, ele também é bacharel e mestrando em teologia, é autor do livro Jovens do Século XXI, fechando as portas para o inimigo, meu amigo pastor Lobo Júnior, meu companheiro, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, que seja uma graça, uma tarde de graça para todos nós. Obrigado pela presença e por último recebo ele aqui a bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa, pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer muito grande e quero dizer que a graça é condicional, é condicional, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor, e nem pode ir para o reino do céu sem a santidade, então tem uma condição aí. Mas essa condição é uma iniciativa de ato do homem, já comecei o debate aqui, o senhor já colocou isso, o homem que tem que fazer por onde merecer a graça? Isso não é um paradoxo? Se a graça é algo imerecido, por que eu tenho que ter uma ação, uma condição para que eu tenha ela? É, Deus preparou um povo santo, né? Santo é se apartar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Aí já passa a ter uma condição diferente daqueles que não é cristão, né? Isso que nós temos que entender. E deixa eu pegar um pouquinho só para a gente, existem debates de fato, linhas teológicas e até algumas igrejas que creem de maneira diferente, claro que isso são diferenciais poucos, né? Isso não separa o corpo de Cristo, isso é um pensamento teológico de como nós entendemos algumas coisas, nós somos unidos, entendemos que vamos todos para o céu, todos os salvos, se você entende a eleição, que para mim é o maior problema quando a gente entra um pouco na questão da graça, mas também respeito quem corrobora um pouco desse pensamento. Mas deixa eu ouvir um pouco de como é que vocês entendem o aspecto da graça no dia a dia, no nosso viver, como nós vivemos e executamos e lidamos com as coisas do dia a dia, de acordo com esse pensamento da graça de Deus. É, a gente sabe que a graça é esse favor imerecido que a gente sempre prega e anuncia, e a graça de Deus, ela também gera uma resposta do homem, né? Eu não acredito numa graça barata que é ofertada ao ser humano pecador e ele não responde isso em obediência. Eu sempre digo isso, né? Que um contato estéreo com o sagrado, ele pode ser prejudicial. O que é isso? Você encontrar com Deus e aquele encontro com Deus manter o coração humano frio, esse encontro estéreo não trouxe resultado pertinente na vida do ser humano. Então, se Deus exerceu a graça dele salvadora sobre a minha vida, eu automaticamente me constranjo com esse grande amor e respondo em obediência. Quando eu falo de obediência, também não estou falando de um legalismo, porque às vezes também entra no outro lado, né? Do legalismo. Ah, peraí, a graça e a lei andam juntos, mas na verdade o amor acaba se tornando uma lei. É, porque eu respondo não apenas pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. Aí eu obedeço a Deus por amor a Ele. Então, a graça, ela me leva à obediência a Deus. Então, não tem como uma graça sem frutos. Não existe uma graça sem arrependimento. Pela graça, sois salvos mediante a fé. A salvação é pela graça. Mas a fé é o instrumento dessa graça. Então, a fé, ela é acompanhada de obediência, de santidade, de perseverança. A gente precisa entender isso, porque senão entra no hipercalvinismo, que é cruel, né? Que, ah, eu sou salvo e acabou. Faço o que eu quiser. Aconteceu isso lá na nossa comunidade. Teve um jovem que se desviou e falou, ah, pastor, Deus me salvou. Eu estou salvo pela graça de Deus. Deus vai me salvar. Eu falei, olha, por enquanto você não está mostrando isso. A graça salvadora sobre a tua vida não está sendo exercida. Então, infelizmente, você está no inferno. Eu tentei dramatizar ele para entender que a graça de Deus não libera o homem assim para viver o seu bel prazer. E aí que vem muita diferenciação daquele do pode desviar. Então, enfim, não tem o que a gente possa fazer para ser alcançado pela graça de Deus. É um favor imerecido dele para nós, ele que nos alcança. Mas, pelas nossas ações, a gente pode pular fora da graça. No sentido de, será que, então, nesse caso desse rapaz, ele nunca teve uma experiência de fato verdadeira? Eu acredito que, às vezes, o cara pode, sim, ter uma experiência verdadeira com Deus. Pode provocar frutos nele. Acho que deve provocar frutos. Mas, por circunstâncias, eu acho que, em algum momento também, se ele quiser, ele pode largar a mão disso. Claro que eu já estou na quinta marcha do debate, que ainda está no primeiro bloco. Mas, deixa eu ver o pastor Lobo Júnior também sobre o entendimento dele. Você quer também, eu também acredito. A graça tem que provocar resposta, tem que corresponder em alguma coisa no homem. Mas, em detrimento também daquilo. Mas, o homem precisa de um posicionamento nesse sentido. Independente disso, a graça de Deus alcança. Bem, é necessário entender que nós vivemos períodos diferentes. A teologia vai chamar alguns desses períodos de períodos dispensacionais. Nós saímos de uma dispensação chamada dispensação da lei e passamos a viver na dispensação da graça, que é a dispensação que vivemos atualmente. O que é a dispensação da graça? O que seria a graça? A manifestação da graça de Deus acontece a partir do advento da vida de Cristo. Uma das manifestações ou da apresentação da graça é exatamente imputar justiça àquele que não tem condição de ser justificado, ou de receber justiça. É dar a alguém, como a gente usa o clichê, o favor que alguém não merece. Ora, esse favor foi dado, esse favor foi feito. Quando, no livro de Colossenses, diz que Jesus tomou a cédula e cravou na cruz e despojou sobre os principados, dando a nós a possibilidade do acesso à salvação. Isso é graça? Quando eu vejo Paulo falando aos filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim, olha, eu quero que vocês tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não teve por supração ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, abriu mão da sua deidade e assumiu a forma de homem, e como homem, servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que os que estão no céu, na terra, debaixo da terra e toda linda, confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é graça. Alguns vão usar o termo da graça irresistível, que é imposta sobre alguém. Mas não tem como se impor algo se estamos falando de graça, porque a graça não é algo que se impõe. Eu fui alcançado pela graça. Toda a humanidade foi alcançada pela graça. A partir do momento que compreendemos que na dispensação da lei se pagava imediatamente por aquilo que se fazia, pelo pecado que se cometia, hoje nós temos a possibilidade de nos arrependermos de nossos pecados e clamar o nome do Senhor e ser salvo. Antes de receber o perfeito. Isso é graça. Então, se hoje, apesar dos meus pecados, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, Paulo vai escrever aos coríntios algo muito interessante no capítulo 8 da sua primeira epístola, algo para a Macedônia, porque a Macedônia, as igrejas na Macedônia eram igrejas relativamente que estavam passando por necessidade. E quando elas viram o momento que Jerusalém passava, os cristãos de Jerusalém passavam um momento de dificuldade, eles se unem para mandar oferta para Jerusalém. E Paulo, então, os agradece, dizendo assim, assim vocês conhecerão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece é que muitas pessoas não fazem ou não se esforçam para conhecer aquilo que lhes foi garantido na cruz, que é a graça do Senhor. Eu rejeito a graça? Eu não rejeito? Eu tenho como resistir? A graça não é algo que se resista ou não. A graça foi dada. A graça está aqui. Se eu respiro é graça. Se estamos aqui é graça. Agora, a partir do momento que eu entendo que esta graça me proporciona salvação, através daquele que nos une a Deus, pelo pecado de Adão no passado, eu calcanço a salvação. E não é pelo que eu faço, não é pelos meus méritos, é apenas por clamar o nome do Senhor Jesus e nele, no nome dele, ser salvo. É importante também a gente colocar o fato da graça comum, até falando de teologia. Sim, sim, claro. A graça que está estendida sobre todo o ser humano. E essa graça salvadora, que é a graça que constrange o homem e leva ao arrependimento. Então, assim, todo ser humano está debaixo da graça. Todo ser humano está debaixo do favor e merecido de Deus. Só que com relação à salvação, como o pastor disse, é em Cristo. A graça de Cristo. Os méritos de Cristo, que é a graça salvadora. O perigo da graça é que muitos se privam da graça de Deus para guardar a raiz de amargura. Se privam da graça de Deus para não congregar. Estamos na graça. Entendeu? Não querem congregar, não querem compromisso. É um perigo. Inclusive, o tema da nossa enquete é esse, né? Muita gente assim. Mas uma coisa que eu achei interessante, e a gente entra nessa terminologia, que seria até bom a gente até explicar e esclarecer isso para o telespectador, que é algo muito debatido na teologia que é a graça irresistível, que foi muito bem colocada pelo pastor Lobo Júnior, no sentido que quem Deus escolhe derramar graça, ele não consegue negar. Não existe uma condicional minha de querer aceitar ou não. Quando é derramado sobre mim, algo às vezes é tão bom que eu não tenho como rejeitar. Mas vocês concordam que a graça de Deus pode ser algo que eu posso sim rejeitar? Pessoas podem rejeitar a graça de Deus e não se contar dentro dela? Porque se eu posso rejeitar, ela é irresistível. André, é... Não querendo impor a minha visão na pergunta, mas é... Eu acredito que todos os pastores já falaram muito bem sobre a definição da graça. Eu gosto de explicar um aspecto com relação à graça geral, porque como é que funciona o favor imerecido? O pecado entrou no mundo antes de eu existir. Então, absolutamente aquilo que é antes, não existe nada que eu possa fazer depois que possa reparar isso, ok? Então, só alguém que era antes dele podia reparar esse problema. Eita Deus, eu preciso dar uma mensagem. Então, essa graça, ela está estendida sobre toda a humanidade, ok? Porém, a graça, para eu viver no Evangelho, essa graça precisa de adesão, precisa de aceitação. Eu não consigo entender a graça se eu não colocar um nome nela, que é Jesus. A graça é uma pessoa hoje. Então, Deus olhou para o Filho e, através do Filho, Ele manifestou a graça para toda a humanidade, ok? Porém, para que eu viva debaixo da graça, sobre o cuidado da graça... Porque a graça não traz só o aspecto da salvação, do pecado original. A graça traz todo um aspecto de vida dentro do reino de Deus. A graça me coloca dentro do reino. Por isso que eu gosto muito das declarações de Paulo, que ele diz... Ele nos transportou do império, das trevas, para o reino do Filho e da sua luz. Ou seja, a graça, ela não só tem o aspecto de trazer um favor imerecido sobre toda a humanidade, mas ela tem o poder de me transportar. Isso não pode acontecer se não houver uma resposta positiva por parte daquele que reconhece o favor imerecido, daquele que reconhece a graça. A grande questão é que eu falei, usei um termo na nossa introdução, falando sobre a graça barata. Há uma negociata em cima do aspecto da graça, e aí o tema até traz algo muito importante, o perigo da graça, porque, quer dizer, a gente chega em pleno século XXI, e a gente tem que discutir os perigos da graça, sendo que a graça teria que ser um benefício, não é verdade? Então, por quê? Porque banalizou-se a forma como essa graça é transmitida para a humanidade. Então, você pensa, ah, o favor imerecido, uma vez salvo, salvo para sempre, eu faço o que eu quiser, eu vivo do modo que eu quiser, porque não entende esse relacionamento que a graça tem que ter adesão à pessoa da graça, que é Cristo Jesus. Deixa para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, até para tratar todos esses aspectos teológicos que nós estamos falando, talvez na vida cotidiana das pessoas, como isso se materializa. E eu vou dar um exemplo só para a gente, antes da gente ir para o intervalo. Eu estava conversando com um jovem da igreja, esses tempos, sobre uma moça que saiu, porque ela entendeu que era muito rígida, e existiam alguns aspectos da nossa igreja da Assembleia de Deus que eram um pouco rígidas. Então, ela falou, vou para outra igreja que é menos rígida, ou seja, ela entende que quem está aqui, quem adere a esta igreja vai para o céu, é salvo, mas ela é muito rígida. Então, eu prefiro ir para o céu, mas com alguma coisa que mantém mais flexibilidade na minha vida do dia a dia. Aquela questão da condicional, como isso vai se transparecer e materializar na minha vida. Porque você falou muito bem também, tem que ter, o homem tem que reconhecer, tem que ter aí uma condicional e uma ação humana, que também eu acredito que não é uma ação isolada, é uma progressão de ações, é todo dia. Porque eu não posso aceitar Jesus no culto, amém, glória a Deus, aleluia. É o viver debaixo da graça. Aquilo é a minha salvação naquele momento imediato, eu entendo que é um relacionamento contínuo, assim como também pode deixar de acontecer, se eu deixar de manter esse relacionamento. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre o perigo da graça, que até vai chamar a atenção de muitas pessoas que estão assistindo. Falam, mas é um benefício, como é que pode ser perigoso? A gente tornou um perigo quando a gente começa a polarizar. E eu vejo pelos dois lados, quando a gente acha que a graça é barata, Deus me salvou, é a graça, é um favor imerecido, então não tenho o que eu possa fazer para mudar o meu status, então vou viver a minha vida e Deus vai me salvar, porque a graça dEle é maior do que talvez os meus atos. Mas existe também o outro lado de pessoas que tentam se auto-justificar também. Existem os esquerdistas, mas existe o pessoal da extrema-direita. Existe a extrema-direita. Não, a gente tem que ser certo e eu me justifico e às vezes, até biblicamente, quando são condenados, falam assim, mas Senhor Caminho, não tem o nome, fiz um monte de coisa. A gente tenta se justificar diante de Deus para querer merecer aquilo que Deus já fez na cruz e só Ele poderia, porque Ele era antes do pecado e Ele não pecou. Eu gostei desse exemplo que você deu dos esquerdistas. Eu já botei eles em partido já. É porque hoje em dia nós estamos atravessando um momento no país que os esquerdistas estão saindo. Eu nunca vi tantas pessoas importantes sendo presas. Eu nunca vi. Entendeu? Eu até imagino no dia do julgamento, vai julgar e começa a licitar um monte de coisa errada. Não, isso é golpe. Não vai ter golpe não, Deus. O pior serão alguns que vão querer usar da imunidade do foro privilegiado. Mas olha, no teu nome eu fiz, aconteci. Só que Jesus tem uma delação premiada, irmão, Ele sabe de tudo. Tudo que você fez, Ele bota também. Inclusive, nós vamos entender que a graça mudou também muito costume. Perfeito. Mudou. Porque a lei... O impacto de como nós entendemos, o impacto dela na nossa vida no dia a dia. A lei tinha sacerdotes, né? A graça, aí Jesus levantou pastores, doutores. Ele universalizou o seu servo. É, mas agora é interessante a gente tocar no assunto, que a salvação sempre foi pela graça também, né? Tanto no novo quanto no antigo. Desde o antigo até o novo. Porque o povo do Antigo Testamento, eles eram salvos pela graça, mediante a fé no Messias que viria. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé no Messias que veio. Então é importante a gente entender a graça, ela permanece, sempre foi. E assim, esse lance do irresistível, de resistir, na verdade é um assunto que dois mil anos a Igreja discute e ainda não chegou em lugar nenhum. Eu prefiro até utilizar aquele exemplo do Augusto Nicodemos, que ele foi brilhante na colocação dele. Ele disse o seguinte, olha, tem um portal na minha frente. Está escrito ali, vinde a mim. Vós que estás cansado e sobrecarregados. Aí o cara vai, é, então eu vou. Dá o primeiro passo e vai. Aí diz que do outro lado da porta, ele olha para trás, tem um outro dizer aqui, dizendo o seguinte, olha, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Aí ele entendeu que ele foi, mas do outro lado ele percebeu que ele foi chamado. Então é uma via de mão dupla, né? Que não tem como a gente tentar interpretar isso. Eu sei que na linguagem humana, eu tenho que dizer para o cara, se arrepende, vai e corre atrás e se santifique. André. Mas ao mesmo tempo, né? Deixa eu usar esse teu mesmo exemplo e colocar um exemplo em cima disso, que eu acho sensacional, porque quando a gente também fala de graça, irresistível e tudo, a gente vai entrando até em alguns jargões desse debate teológico. Eu já estou há 10 anos debatendo aqui. A gente fala sobre a perseverança dos santos, né? Uma vez que a gente entende que a gente foi alcançado pela graça, sendo por ação somente de Deus ou por uma ação minha, do qual Deus estava me esperando e também me escolhendo e tudo mais, independente da visão que você tem, a gente entende que temos que perseverar. Ou seja, a fé é algo que a gente tem que desistir todo dia. Então, eu entendo essa questão do portal também dessa maneira, mas eu entendo como a vida cristã, como uma escada rolante que eu estou subindo ao contrário. Entende? Se eu estou subindo uma escada aqui, rolante, mas ela desce num shopping, tem uns garotos que fazem isso, né? Ela está descendo e o garoto quer subir ao contrário. Se eu parar, ela vai me levar para baixo. É verdade. Não tem como eu parar nesse meio do caminho, entendeu? Ah, estou salvo. Ah, a graça me aconselhou, então eu vou ficar aqui nesse local de conforto. A graça não deixa o cara ficar inconfortável. Entende? A graça importa. É uma escada rolante que está descendo. Se eu parar, ela vai me levar de novo para o térreo. Eu não vou chegar no primeiro andar, eu não vou chegar no céu. Vocês corroboram que é mais ou menos... Se pudesse a gente fazer uma analogia, seria muito parecido com isso. Todo esse entendimento de quando fomos alcançados pela graça e como vivemos com a graça ou com a salvação? Com certeza, André. Eu vou entrar nessa parte, mas só para a gente pensar. Quando a gente fala em graça hoje, parece que é um conjunto litúrgico de adesão de uma determinada religião e outra não. Porque ficam essas duas vertentes. A graça, na verdade, é o que Cristo fez e ponto. Você falou uma questão no início do bloco sobre a questão da autojustificação. Que para mim é um perigo extremo. A autojustificação é um problema nesse relacionamento porque ela é a forma como o homem tenta interpretar a graça ao seu modo. E aí ele entra numa ação complicada porque é quando ele determina a forma como Deus precisa manifestar a graça sobre ele, não a forma como Deus manifestou. Aí quando você dá o exemplo desse relacionamento que precisa ser contínuo com a graça, o meu pensamento está dentro desse aspecto. A graça que me salva, ela precisa me manter num relacionamento com Deus. À medida que eu me aproximo de Deus, por que a graça é tão importante? Porque à medida que eu me aproximo de Deus, Deus vai expondo a minha realidade tão dependente da graça permanente dele. porque cada vez que eu me aproximo, eu consigo identificar as minhas limitações, as minhas incapacidades, a minha forma incorreta às vezes de ser diante da palavra, de aderir realmente o plano completo de Deus. À medida que eu me aproximo, eu vou dependendo cada vez mais da graça para manter esse relacionamento. Aí se eu parar na escada rolante, eu retrocedo. Então, é uma corrida. O apóstolo Paulo, ele faz uma declaração importante sobre a questão da corrida que nos é proposta. Nós precisamos correr essa corrida que nos é proposta. Viver pela graça, ela não é uma vida estática, ela é um relacionamento com Deus, uma vez que eu aderi à sua graça salvadora, mas agora eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que correr para entender que eu estou agora dentro de um reino, um reino que tem regras, porque às vezes a gente pensa assim, ah, a graça não tem regras. Tira as regras. Romanos 8.1, ele fala muito sobre graça, porque diz que a lei, de quê? A lei do pecado, ela escravizava, e a lei do espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Então, fala de duas leis espirituais, uma lei, a lei do pecado da morte, depois a lei do espírito de vida, que me liberta dessa lei do pecado da morte a partir de Cristo. Então, a partir desse momento, eu estou subjugado à lei do espírito de vida. Então, o espírito agora, o espírito santo liberado para a humanidade, graça, Deus dentro do homem, ele vai manter esse relacionamento de vida, onde o espírito santo vai me instruir para que eu permaneça debaixo do cuidado da graça. Eu acredito que o homem pode perder a salvação. Veja. A graça e o livre-arbítrio... Se a escada rolande descende, irmão, tem que continuar. Se não continuar, ela volta para o terreno. A graça e o livre-arbítrio caminham lado a lado. Lado a lado. Porque tem gente... Ah, estamos na graça, vamos fazer tudo, pode tudo. Quando examina a Bíblia, vê que não pode tudo. Entendeu? Estamos na graça. A graça é como se tivesse um homem que... não tivesse condições de pagar uma dívida do André de 5 milhões de reais. Jesus. Aí o André fala assim, está perdoado. Poxa, eu não mereço isso. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Ele diz, não, está perdoado. Acabou, é isso. Não pode ser dinheiro da lajeada. A graça é Deus, é. Você recebe. Mas, na verdade, o que ele falou, por exemplo, às vezes, há o pagamento e não há aceito. Uma vez eu fiz uma pregação falando sobre isso na igreja. Fiz até uma encenação. Às vezes, há o pagamento e não há o entendimento por parte daquele que tem a dívida paga de que a dívida foi paga. Então, também, assim, há o pagamento. Não é só o pagamento. Porque o Tetelestai era um selo. Tudo foi pago. Então, a pessoa tinha que entender que foi pago. Ela tinha que crer que foi pago e se sentir livre de toda a dívida. Adesão, aceitação. Pegando o link que o pastor está falando, há o pagamento, mas, de repente, não há também a aceitação desse pagamento. Tipo, se eu aceitei o pagamento, eu vou mostrar que eu aceitei através de um ok, através de uma resposta, o que a gente está falando aqui desde o início. Se alguém paga uma dívida sua, mas você nunca sabe que foi paga. É. Como é que você vai... Você vai continuar vivendo com a consciência de que está endividado. Não sei se já aconteceu com alguém, você tinha uma dívida lá com o banco e, de repente, alguém ligou para lá. Não, essa dívida não existe mais. Acontece muito em igreja, né? Não, essa dívida, há cinco anos atrás, não existe mais. Quer dizer, há cinco anos atrás a dívida não existia, mas a consciência de dívida, durante cinco anos, permaneceu na pessoa. Porque ela não tinha a ciência de que houve uma graça sobre ela. Porque ela não aderiu. Eu entendo que a graça, como se fosse, como disse na minha primeira fala, algo que nos foi proposto e isso ninguém nos tira. A graça nos foi garantida pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. graça. Perfeito. Todos estão envolvidos dentro da redoma da graça. Isso não tem como sair. Agora, quando estamos falando que condiciona... Eu não posso condicionar a graça. Graça é graça. Agora, existem aspectos no processo de salvação... Salvação pela graça é... A salvação é pela graça. Eu tenho a possibilidade de... Olha só, você tem uma conta no banco e você tem dez dias para usar o cheque especial sem pagar. Se eu posso usar ou não, é um benefício que o banco me dá, mas está lá. Isso está me garantido. Isso é graça. Alguém já disse, olha, eu seguro dez dias... Você está falando que os bancos têm graça com o povo que usa o cheque especial? Eu não sei se é muita graça, não. É uma isca, não é? É uma isca. Com esses juros aí, ó. Resguardadas as delas de graça, né? É desgraça, não é? Bem, o banco que eu sou, não vou fazer propaganda do banco, mas ele oferece dez dias do uso do cheque especial sem cobrança de juros. Opa, então eu posso tirar um valor e usar por dez dias e depois colocar de volta que eu não vou pagar juros. Alguém pagou o ônus de me emprestar um dinheiro sem me cobrar juros. Está lá, eu posso usar ou não? A questão está. Quando eu conheço a graça, como Paulo diz, para os coríntios, e vocês conhecerão a graça daquele que era rico e deixou de ser rico para que na sua pobreza vocês se tornassem ricos. E isso é graça. E quando eu conheço a graça e vou, como Paulo diz aos romanos no capítulo 10, se conto a boca a confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então, será salvo. A salvação não é algo que eu negocio. Esse entendimento de que Ele é Deus e Senhor da minha vida acontece quando eu me arrependo dos meus pecados. E quando eu me arrependo dos meus pecados, eu não vou fazer como alguns faziam quando Paulo escreve aos Gálatas, aos irmãos da Galáxia, que a liberdade que a eles foi dada, e Paulo escreve isso a partir do capítulo, do versículo 13 do capítulo 5, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, a gente às vezes tende a achar que algumas pessoas dizem assim, não, mas alguns se utilizam da graça para dizer que pode tudo. Calma aí, a graça não tem nada a ver com isso. Perfeito. A graça está e ela é. Se eu sou crente ou não, eu estou vivendo debaixo da graça, porque o meu pecado era para ser pago na hora, mas isso era na lei. O que as pessoas não entendem da diferença da lei para a graça é que na lei você pagava na hora. na graça você vai juntar tudinho, vai pagar no final. A conta vai vir no final. Mas se já paga, já não é graça, né? Já foi pago. Só tem uma questão complexa. A questão não, é o nosso pecado. Veja só. Aqui é o fiador. Exatamente. Eu entendi. Se paga, não é graça. A graça não está disponível para anular os meus pecados. A Bíblia diz que a alma que pecar essa, morrerá. Os meus pecados, e eu vou responder por aquilo que eu falo. A gente entra num campo complexo porque a graça é exatamente para resolver o meu problema. Não, mas, ouça, deixa eu concluir então. Quando eu falo da graça a resolver os meus pecados, a Bíblia diz que Jesus foi o Cordeiro morto desde a fundação do mundo e que ele clavou na cruz os meus pecados. Ou seja, os pecados que eu cometo hoje já morreu por ele, lá garantiu lá atrás. Meu irmão, você pecou? Arrepende-te dos teus pecados e a minha graça que te alcança vai permitir com que os teus pecados sejam apagados e você entre no reino do céu. Eu tenho um problema aí. Você está entendendo? Só para concluir, meu irmão. Então, eu não posso achar que pelo fato de viver na graça, eu posso usar da graça para viver em pecado. Não condiz com alguém que reconhece Senhor e Salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados vivendo pecado. E a Bíblia diz o seguinte, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. ele vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele compara com aquele que é inteligente e construiu sua casa sobre a rocha. E Paulo vai dizer, olha só, o fato de você estar vivendo na graça não dá a você a razão para viver na libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Então, as pessoas que utilizam-se do tema graça para justificar pecado, ele está justificando um incalto que não tem intimidade com isso aqui. Porque as pessoas, não, porque hoje as pessoas usam o nome graça, perigo da graça. O tema não faz sentido. Perigo da graça. Quem disse que a graça é perigosa? A graça é salvadora. Agora, a utilização da graça sem a base bíblica, aí é perigo. Os incaltos que não tem intimidade. História há dois minutos, deixa para um rápido intervalo, mas daqui a pouco... Mas, de fato, perigo da graça, que negócio é esse se é um benefício? É porque cai dentro das pessoas que usam da graça para viver como querem. Aí entra também no que ele falou no começo. Ah, porque foi alcançado pela graça e agora então posso ver. será mesmo que você foi alcançado pela graça? Eu questiono. Será que ele... É o período da interpretação. Exato, geraria fruto, esse tipo de fruto em você. Vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, a gente volta já já. Já, já. Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados. A gente está estourando todos os blocos aqui porque o papo está indo muito bem. Deixa eu colocar uma ilustração ainda sobre... A gente fala de banco, de trabalho, de pagar dívida e me veio, enquanto vocês estavam falando no último bloco, a seguinte ilustração. Uma pessoa está com uma dívida enorme por vários erros que ele cometeu talvez na vida e tudo mais e ele fala assim, poxa, estou com uma dívida, vou começar a trabalhar porque o banco está me cobrando juros e eu tenho que começar a trabalhar para pagar essa dívida. E aí ele começa a consertar a vida dele e entra no eixo, acorda, trabalha todo dia e tudo mais. Alguém vendo aquilo talvez se entenda, poxa, que coração bom, não porque ele merece, porque ele tem uma dívida muito grande e ainda tem que pagar muita coisa, mas entende que ele mudou o estilo, ele começou a se esforçar bastante, fala, vou fazer o seguinte, eu vou pagar a dívida desse cara porque eu estou vendo que ele melhorou e tudo, está começando a trabalhar. Ele vai lá e paga a dívida. E eu acho que é aí que tem a ver um pouco com o nosso papo. Qual é a postura desse cara? Bem, eu estava trabalhando porque eu estava em dívida então vou deixar de trabalhar? Não vou trabalhar mais, por quê? Porque eu comecei a trabalhar porque eu estava devendo. Agora que eu não devo mais porque alguém pagou, eu vou parar de trabalhar. Ou ele fala, poxa, está pago, mas, poxa, foi tão bom trabalhar e eu vou começar a acumular agora pelo menos alguma coisa no azul, antes estava tudo no vermelho, vou começar a ter pedrinhas na coroa. Entende essa minha colocação? Eu digo que é o perigo da graça quando eu entendo que alguém paga e o cara, bem, eu estava trabalhando, consertando tudo para pagar a minha dívida. Já que foi paga por alguém e eu não preciso dever mais, eu não preciso também mais trabalhar. Isso. Esse é o perigo da graça. Aí que é um pouco do... Já que a gente está usando aquela ilustração, eu me esforcei, estou na graça, estou bem, eu entendo, tenho um bom relacionamento com Deus, vejo frutos, outras pessoas reconhecem esses frutos na minha vida, eu entendo que Deus não alcançou. E, às vezes, algumas pessoas, algumas, eu acho que a maioria não, mas algumas podem entender. Vou relaxar um pouco, então, não vou precisar também, enfim, seguir tudo, arrisca, trabalhar no dia a dia porque já está pago a minha dívida, então, não preciso mais. Acontece isso com a vida das pessoas? Não acontece, professor Sérgio? Acontece, olha bem. O cara relaxa. Repetindo no programa passado, vou repetir a mesma coisa. A lei condena o melhor dos homens e a graça perdoa o pior dos homens, né? Então, nós vemos que tem pessoa que se considera zerado, aceitei Jesus como salvador, estou zerado. Bom, se eu estou zerado, um pecadinho ali, outro pecadinho aqui, eu só estou zerado mesmo, ao invés de ele largar o pecado, ele continua pecando. Depois eu peço perdão de novo, não é arrependimento, é constegação. Romano 6, 1 está dizendo, se nós formos libertos do pecado, como nós viveremos ainda nele? É o pessoal fazendo a obra de Deus, olha o perigo da graça. Estamos na graça, mas naquele dia vai falar assim, Senhor, eu fiz a tua obra, porque tem gente que pensa que está na graça, pode fazer a obra, mas viver com o pecado oculto, entendeu? Eu fiz a tua obra, expulsei demônio, fiz tudo aí em teu nome, profetizei, Jesus falou assim, aparta-te de mim, porque tu viveu debaixo da minha graça, aparta-te de mim, porque tu viveu na prática da iniquidade. Você não pecou, não, ele viveu naquela prática, entendeu? Não, Deus me perdoou, mas eu estou aqui, eu estou na graça, não tem problema nenhum. Gente, a graça, ela é condicional, a graça e o livre-arbítrio caminha lado a lado, isso que ninguém entende. Lei, naquela época lá, está entendendo? Tinha que acender um incenso lá, e tal, hoje o incenso é a oração dos santos, entendeu? Lá naquela época, era 12 tribos, hoje é 12 apóstolos, né? 70 homens que Moisés levantou, hoje é 70 discípulos que Jesus enviou, mas é tudo, como se fosse comparado, tudo tinha um significado, a graça, a graça de Jesus foi isso, Jesus estava nos braços do Pai, lá no céu, aí Deus falou assim, tu vai lá na terra pegar uma roupa de carne, e vai andar entre o meu povo, entrou na barriga da Maria, e começou a andar com a roupa de carne aqui, ele viu que a gente não tinha condições, de pagar esse pecado, ele falou assim, eu vou pagar por esse povo, foi para a cruz, deixa eu levantar um ponto, que eu entendi pelo que o pastor Sérgio falou aqui para mim, e eu acho que às vezes a gente pode ter algum, talvez erro de terminologia, de condição, como a gente entende isso, mas se eu entendi bem o pastor Sérgio, ele está falando o seguinte, e eu creio que ele entende isso também, claro que não existe o que a gente possa fazer, para ser alcançado pela graça, a graça está aí, e às vezes quem reconhece em Deus como salvador, você se adere, você é cheio dessa graça, tudo bem, mas para manter ela comigo, eu tenho que, aí sim é condicional, talvez não para ser alcançado por ela, não tem o que eu faço para ser alcançado por ela, mas para manter ela comigo, aí eu tenho que perseverar, a gente entra um pouco nessa perseverança, que é aquilo que eu falei, continuo trabalhando, ou eu paro de trabalhar porque a minha dívida já foi paga, tem algo que eu tenho que fazer para manter, aí sim existe uma condicional. Eu acredito na salvação no aspecto, fui salvo, quando eu entendi a graça, aderi à graça, estou sendo salvo, porque é um processo contínuo, e serei quando ele regressar para manifestar a plenitude do que a graça faz por mim, ok? Um texto que o pastor Sérgio citou, eu preguei essa semana na igreja, falando sobre exatamente a diferença entre o falar e o fazer. Nesse texto que ele citou, uns dizem assim, Senhor, em teu nome, a Bíblia diz que eles dizem, em teu nome nós fizemos isso e fizemos aquilo outro. Aí, o que Jesus responde? Apartaivos de mim vocês que praticam a iniquidade, mas ele diz, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então, é um relacionamento entre aquilo que eu falo fazer, ser, e aquilo que eu de fato faço. Muitas pessoas, eu tinha que abrir o texto aqui, mas eu tive que desligar o celular. Se não toca aqui, ligam muito mesmo, é verdade. Mas qualquer coisa, se lembrar o texto bíblico, tem ali uma Bíblia, a gente pode fazer uma leitura responsiva, lembrando a nossa breia aqui, cada um lê um texto, mas só acaba o teu pensamento. Então, concluindo. Então, o que acontece? Muito se fala na graça, o aspecto do que a graça faz, mas o que me faz permanecer é eu viver na graça. Só o próprio apóstolo Paulo disse, antes é crescer na graça e no conhecimento. Então, é um aspecto graça, é o favor que foi feito, mas o conhecimento de Cristo, ele vai se revelando, se revelando diariamente na minha vida, através da minha base de fé, de conhecimento acerca dele. Como eu falei no bloco anterior, à medida que eu me aproximo dele, esse conhecimento vai sendo revelado, porque hoje eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela no meu interior aquilo que é a vontade de Cristo ao meu respeito, e isso me faz viver diariamente pela graça. Então, a partir disso, eu posso entender essas pessoas que têm esse tipo de atitude, ah, foi alcançado pela graça, agora eu vou viver, não cresceram no conhecimento e na graça de Deus. Não foram revelados a elas. Eles foram alcançados pela graça, mas o crescer no conhecimento do que a graça me faz viver na Terra... Que revela um pouco o que é. Porque a graça, ela se manifesta na Terra, mas ela vai me levar para o céu. Perfeito. Mas a graça é a base de Deus para eu viver um viver santo aqui na Terra. É, e é importante também a gente fazer uma viagem no túnel do tempo, assim, no sentido de entender a Bíblia no contexto judaico. Você sabe que no Aterno, no Antigo Testamento ali, o povo oferecia os sacrifícios, a lei revela o pecado, a pessoa sabe que ela está condenada, ela precisa de um perdão, precisa de um salvador. Aí eu ofereci o sacrifício em prol, do perdão. Então, a graça nada mais é do que isso, simplificando. É o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a graça é o favor de Deus na nossa vida. O que eu entendo é o seguinte, que a gente não pode confundir Cristo com Moisés. Por exemplo, não é eu... Obedeça a Cristo para ser salvo. Veja o que Cristo fez para que eu pudesse ser salvo. Aí eu vendo aquilo, aí sim eu imito. Não para ser salvo, mas em consequência dessa... É como eu falei aqui no início, essa resposta dos méritos dele. Exatamente. Eu faço porque eu preciso, eu faço porque eu quero. É porque eu quero. Aí que está a verdadeira interpretação da graça. Porque a graça, como o pastor Sérgio falou, como é que é? Ela é perigosa, né? A graça é... Condicional, condicional. A graça é perigosa, condicional. Por que é perigosa? Na má interpretação dela, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que o verdadeiro perigo da graça... O extremismo dela, é isso aí. O verdadeiro perigo da graça é esse. Porque a mesma graça que me salva, ela me condena. E não é só entrar no caminho. Em João 3,16... Olha bem, não é só entrar no caminho. Em João 3,16, a gente precisa pensar. Porque ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí o 17 diz, Deus não enviou o seu filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, em outros textos, a Bíblia diz que aquele que não crê, ele está o quê? Condenado. Então, a graça se manifestou. Eu aderi à graça, salvo. Rejeitei a graça. Condenação. A mesma graça. A graça não mudou. Outra coisa também, André. Olha bem, não é só aceitar Jesus e entrar no caminho. Ele tem que permanecer no caminho. Sim, sim, isso que eu também. E a ideia é que você vê que a graça foi recebida. A parte cerimonial da lei, ela foi abolida, mas a parte moral da lei continua. Olha só, eu... Tem gente que não entende isso. Olha só, eu não acredito que a graça é perigosa, com todo respeito aos irmãos, e nem que ela me condena. A Bíblia diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele que não crê, está condenado. Já está condenado. Veja. Por causa da graça. Mas a salvação não se posiciona em sua família. Da negação da graça. Posso concluir, posso concluir. Da negação dele da graça. Porque a graça é o limite. Quem me condena não é a graça. Quem me condena sou eu mesmo. A graça, ela está disposta a partir do momento em que Cristo é enviado como seu filho por amor a mim, para que nele crendo... Isso é graça. Mas o perigo da graça é como um chapéu. Não, concluído. Pecou? Da graça tende caído. Como é que a graça pode ser um perigo se ela foi colocada para me dar vida? Fuga. Refúgio. A graça é refúgio. Satanás, como diz o apóstolo na sua epístola, ele vai dizer, está ao de redor para amando como um leão, buscando a quem possa tragar. A partir do momento que... Eu não posso pensar que Deus não conhece o coração. Deus, ele não sonda a minha aparência. Ele conhece o coração. Quem me condena é o diabo e não Deus? Não, quem me condena são as minhas próprias atitudes. Jesus disse, a quem compararei aquele homem que ouve as minhas palavras e as pratica? No grande julgamento, quem vai separar... Se você quiser entender... Não é. Se você quiser entender... Não, porque para mim isso aqui, acho que a gente está tendo a mesma interpretação. É uma linguagem. É uma linguagem. Por exemplo, quem condena, de fato, são os atos. Deus julga. Mas a questão do julgamento condenatório é pelo que eu fiz. A graça está aí exatamente como fuga por aquilo que eu pratico. Não, mas eu concordo. Olha só, eu sou pecador. Se eu estivesse na lei, eu vou pagar... Apedreja ele. Ele vai morrer agora porque pecou, ele foi pego em adultério como um dos exemplos. Então, vamos fazer o seguinte? Lança o meu filho para que venha com a sua graça. A sua morte vai garantir a graça. Para que, em pecando, se te arrependeres, a graça te dá a garantia de que é possível alcançar a salvação. Então, se eu sou alcançado pela graça e fui, a partir do momento que... Olha o que Deus diz. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Ele não excluiu nenhuma. É porque vocês analisam a graça como doutrina. Eu analiso a graça como uma pessoa. A graça, para mim, é a pessoa de Cristo. A gente tem que analisar a graça na perspectiva bíblica. Na perspectiva bíblica. A gente está discutindo bíblica aqui. A mesma pessoa que salva... Não estou falando concepção. Estou falando o pensamento bíblico. Eu gosto de analisar a graça como uma pessoa. A pessoa de Cristo é a graça. Cristo é o Cordeiro Pascual que foi dado, amém, para morrer por toda a humanidade. Essa pessoa justifica e essa pessoa condena. Porque, preste atenção, os dois limites são leis espirituais. Não, mas eu tenho dificuldade de entender um pouco isso. Eu, pessoalmente. Elas estão condicionadas, é claro, à atitude do homem nos dois sentidos. Então, vamos pensar. A gente basicamente chegou a essa conclusão. Quer dizer, tanto a adesão da graça está condicionada à atitude humana. Não, eu não concordo. A rejeição da graça. Também não concordo. Então, a graça vai entrar no aspecto... Eu vou trazer esse debate para o último bloco que já está em mais três minutos. Então, a gente vai entrar no aspecto da graça que é irresistível. Não, mas essa questão de condenatório... Eu tenho também... Eu gosto de ilustrar tudo. Eu entendo... A gente não sabe nadar, a gente está se afogando no oceano e Deus coloca a mão assim para estender, para tirar a gente. Graça. Eu seguro aqui e Ele me puxa. Se eu não segurar, eu morro. Graça. A graça está ali. A mãozinha é a graça. Foi Deus que me condenou ou foi eu que me condenei por não querer alcançar a mão dEle? Entende? Eu não vejo Deus... Ih, já que Ele vai afogar, deixa eu pegar a minha espada e já matar Ele. Isso é a graça. Mas não nesse sentido. Exato. É no aspecto de lei espiritual. É no aspecto de lei espiritual. De terminologia. Vamos para o último bloco? Eu vou perguntar... Eu vou para o outro extremo também agora. E vocês conhecem, eu tenho grandes amigos que têm esse pensamento e eu amo eles, mas discordo plenamente que eles falam o seguinte. André, no fim das contas, todo mundo vai ser salvo. Tem os inversalistas. Todo mundo vai ser salvo porque a graça de Deus é demais. Mas mesmo quem pecou Deus é tão grande. Vamos debater um pouco sobre isso? Será que a gente está falando de graça? E isso sim, graça é perigosa sim. Todo mundo vai ser salvo, independente do que faz. Vamos para o rápido, Blake. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. O último bloco do Antenados na geral vai ser bem curtinho porque o debate esquentou durante os três primeiros blocos. a gente estourou um pouco. Existe entre, enfim, nós, evangélicos, acho que em todas as religiões, mas que pensamos são principalmente nos evangélicos, a corrente de pessoas que entendem que a graça de Deus é tão grande, é algo que inunda tanto que no fim dos tempos, no fim das contas, todos irão para o céu. Não tem como a gente, conforme foi derramado sobre todo mundo e não tem como a gente fugir, mesmo que a gente queira. Porque acho que tem gente que quer fugir da graça e nunca vai, entendo eu, vai ter ela e vai ser salvo por ela. Mas muitas pessoas, eu tenho amigos, até eu não vou revelar nome, mas que participam de debates meu aqui, só que ele fala, André, eu não prego isso na igreja, mas é uma crença própria minha, que no fim dos tempos, a gente vai ver, vai todo o universo, todo mundo que já viveu será salvo, tamanha a graça de Deus. Por isso que eu falo, perigo da graça. Para alguns, os caras podem olhar e falar, rapaz, isso é muito perigoso. Porque tem cada cabra que já viveu nesse nosso mundo, e vai incentivar a pessoa a viver no pecado, né? É complicado, é perigoso, vocês concordam ou discordam? É perigoso, vai incentivar a pessoa a viver no pecado. Então, trabalha com independente químico, chega lá o rapaz, tem um período, né? Um período de libertação na vida do homem. Bastou, ainda não larguei o meu tosco, se Jesus chegar, mesmo você com tosco, você vai salvo, porque tem um período de libertação na vida de cada um. E só quem sabe Deus. Aquele homem lá na cruz falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando tu entrar no teu reino. Jesus, não, rapaz, tu ainda está fumando, bebendo, tem algum problema de adultério aí em você? Perguntou nada. Ainda hoje, tu estará comigo no paraíso. Acabou o assunto. São do coração. Então, se pessoas que ainda estão no período de libertação Jesus chegar, eu creio que ela vai ser salva. Perfeito, mas Deus, vocês creem que no fim todo mundo será salvo? É perigoso pensar assim? É perigosíssimo, né? A Bíblia não defende, disso. Às vezes as pessoas limitam também a graça. A graça só está limitada à palavra, quer dizer, eles limitam a interpretação da graça, porque a palavra está dizendo o seguinte, que existe o inferno e existe o céu. A gente não pode negar isso, o próprio Cristo fala sobre isso. Então, se existe, se está escrito, é aquela velha história, né? Se a Bíblia disser que o Jonas engoliu a baleia, o peixe, né? Eu tenho que crer no que está escrito, não tenho o que acrescentar. Calvino falava isso. Eu só calo quando a Bíblia cala e falo quando a Bíblia fala. Então, assim, se a Bíblia está dizendo que existe o céu e o inferno, que aqueles que não se arrependerem vão para o inferno, eu não creio que essa graça, que é um Papai Noel, uma mãezona, que vai abraçar todo mundo. Eu creio que aqueles que estão debaixo da obediência da palavra arrependido, perseverante, santos, que não é pelos méritos a salvação, mas isso é um fruto, é uma evidência, né? Isso é uma evidência de que o cara recebeu a graça. Acredito que a graça está debaixo daquele que anda com Cristo. O Shalom, já lhe deu também com situações, perguntas dessa mesma maneira e qual é o teu pensamento sobre isso? É meio teológico, a gente sempre encontra perguntas que são conflitantes. Não creio nessa proposta, não acredito que seja desse jeito, no final de tudo, é como se alguém vai terminar alguma coisa, vamos concluir assim, vai todo mundo. Não. Terminar em pizza, né? Não, não vai terminar em pizza. Isso aqui vai tudo para o céu e desfaz tudo que foi falado e dito na palavra. Eu creio sim numa vida piedosa, baseada nos preceitos de Cristo, ensinadas por Ele nos seus evangelhos. Eu creio na pregação do evangelho como aquilo que transforma o coração do homem e essa transformação no interior faz com que suas atitudes externas sejam diferentes. Isso é graça. Todos foram alcançados pela graça. Mas aqueles que vão morar na eternidade com Cristo é aqueles que o reconheceram como Deus, diz a palavra, confessou o seu nome como o Senhor, creu no seu nome e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a minha concepção. Se eu estou errado, até porque, não se pode prescrutar os pensamentos do Senhor. Como diz Paulo, quem o conheceu ou quem lhe deu o que lhe pediu ou quem lhe emprestou o que tomou de volta. Na verdade, eu não tenho como dizer, mas eu prefiro viver na terra desfrutando da plenitude da sua graça aqui a partir do momento que eu ouço as suas palavras e pratico tendo o reconhecido como o Senhor. E em praticando, eu sei que o meu final será bom. Se o que dizem aí que vai ser assim, eu não sei. Se eles estiverem certos, eu também vou. até que uma ideia boa, bonita, mas na prática é difícil a gente entender, ainda mais comprando com a Bíblia. Pastores, obrigado. Já está subindo as letrinhas aí, mas fica para a próxima. Obrigado, pastores, pela participação de vocês aqui no Atenados na Geral. Foi muito bom. Eu aprendi, o debate foi calor, quentíssimo, e acho que também você foi edificado em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Atenados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.